Júli, eu quero que tu pegue duas mulheres, duas mulheres pra gente fazer uma brincadeira aqui. Não, pode ser sapatão também, pode trazer. Mulher, traga duas mulheres aqui no palco. Pegue uma lá de trás e uma daqui da frente. Venha, querida. Venha, deixa eu conhecer aqui as meninas, suba. Júli, fique lá na ponta do lado esquerdo. Deixa eu conhecer aqui as meninas. Seu nome, querida? Dani. Dani, do bairro de? Prazeres. Prazeres. Prazeres, ela tem uma banquinha no mercado das mangueiras, ela. Dani, ela vem de celular roubado. Menina. Ela ainda tá com a roupa de Natal, olha. Olha pra aí os jeans empurrando a xoxó. É não, é a xoxó, tá empurrando o jeans. Menina. E a bunda, minha filha. Como é teu nome? Greti. Greti. A cara é de Greti, bicho. Ruth, é? Ruth, do bairro de? Jardim São Paulo. Vê só. Ruth e... E Dani. Dani e Ruth. Prazeres de Arte de São Paulo. Vê só, a brincadeira consiste no seguinte, é o soletrando, tá certo? É pra gente testar a habilidade da pessoa. Se a pessoa sabe ler, sabe escrever, entendeu? A gente vai dizer a palavrinha aqui e você vai soletrar, tá certo? Som, som, som. Conseguiu, meu filha. Será eu? Vamos lá. Ruth e... E Raquel. Dani. Dani, vê só. A palavra, veja, a palavra é fácil. A palavra é butico. Solete, butico. Butico, Dani. Acerta. Butico. Tempo. Bu. Olha pra aí. Não, bicho, peraí. O letra e butico. Não é por sílabas, não, querido. É por letra. Letra. Aprender a ler. Tem que ser água. Vamos lá, Dani. Butico, a palavra. B-U-T-I-C-C-K-O. Eita, bichiga. Eita, porra. O butico dela tem dois C. Que cu do caralho, doido. Menina. O butico dela começa aqui. Acaba lá na escada, bicho. Puta que pariu. Juli. Não. É o primeiro butico com dois C. Que eu já vi. Porra. E o car, viu? É butico. Butico. É o butico espanhol, Leandro. Vamos ver aqui, Juli. Aquecer de car. É o na butico. Vamos ver aqui se tem reação. Vamos lá. Tá certo? Ruth. Ruth. Solete Cunhão. São palavras fáceis, popular. É. Não, pela cara. Você não pode errar, não, minha filha. Ela tá pensando que é Cunhão. Cunhão. Ela tá até nervosa. Ah, tá. C-U-N-H-A-T-O. Eita, arrasou. Vem o cultivo e tudo cunhão dela. Olha a cara de profissional, bicho. Mas o que facilitou foi essa brecha da falta do dente que ela tem. Vamos, olha, Juli, vamos dar só mais uma chance. Pra, pra... Prazeres, prazeres. Dani. Dani, Solete agora. Xochota. É fácil. Olhe pra ela, veja, peça opinião. Então, isso. E agora diga. C-H-O. C-H-O. H-T-A. Picho, era quase... Juli, era quase uma facção, viu? Foi. C-H-O-T-T-O-X-A. Eu pensei que eu ia pintar meu cabelo agora. O-X... Picho, você era espanhola? Tudo seu. Juli, vamos ver se... Só a última aqui, pra Ruth. Ruth. Solete, retículo. É fácil. Retículo. R-E-T-I-C-O. Hã? Retico. Foi pôr. Juli, mas eu acho assim... Não foi botico, não, bicho. R-E-T-I-C-O-L. Eu acho assim, que ela ganhou, porque ela acertou uma, né? Não, não foi injustiça, não. E essa daqui... Errou duas, joga ela. Ela habla diferente. O que foi? Eu falo outra língua. Eu falo outra língua. Que língua? Espanhola. Não diga não, diga não. Espanhola, meu amor. É outra posição que você faz. Não é outra língua que você fala, não. Viu? Juli. Gente, Ruth, obrigado. Ganhou, ganhou. Dani, obrigado. Pessoal, cadê o outro aplauso delas duas? Aplausos, gente. Sim, sim. Lembrando da nossa amiga, a mãe dela chegou de viagem da África esta semana. Quem é a mãe de quem? E pediu para nos ver. Fica de pé, tia africana, angulana. Angulho. Cadê ela? Ela é muito. Menina. É muito. É nome. Ela é sobrevivente do terremoto do Haiti. Ela. Eu não faço nada. Ela veio te ver. Ela. Ah, foi me ver. Não, mas eu fui me ver. Tá certo? Juli, tá bom. Daqui a pouco tu volta. Olha, quem for pegar o microfone, tosse aqui embaixo. Viu? Tosse. Tosse. Ó, pessoal, lembrando, toda quarta-feira, a partir das nove horas, a gente tá aqui. Tá certo? No bairro, restaurante Mameluco. E nós temos também o apoio de Deise Modas. Para quem não conhece Deise Modas, é as três lojas aqui do térreo, da galeria aqui, Jardim São Paulo. Tá certo? Tudo bom, tio? O senhor tá sozinho aí, é? Sozinho? Vai continuar, viu? Se depender de mim, pode ficar aí sozinho.